Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Trago-vos hoje uma review que pode parecer meio estúpida, mas eu decidi trazer-vos na mesma, pois se calhar há mais pessoas como eu que decidiu comprar que pode ser correr, e há outras que se calhar estão na dúvida se ele comprar ou não. O que é isto que eu trago hoje é um tripé, um maleável, que comprei na GearBest por 2,5€ se não estou em euro. Estou a ver o que ele faz, deixa eu botar aqui para baixo, que a minha cara, aqui não faz nada, não faz falta nenhuma. Estão a ver o que ele quer. Maleável e tal. Dá jeito para acarregar qualquer coisa para quando querem gravar. por exemplo, sei lá, deixe-me cá pensar. Até num candeeiro, sei lá, qualquer coisa para agarrar. Não precisa fazer assim. Até numa cadeira, sei lá. Pronto. Ele não é muito grande. Está a ver. Mas, para o que é, serve perfeitamente. É só para eu, às vezes, quando quiser gravar noutras posições com a minha Xiaomi, ele é isto. Estou a ver. Deixa eu ver se foca. Se eu consigo focar. Pronto. Depois, tem aqui. Está a ver. É tipo uma patilha. Que, ao carregar, sai, o coisitor não enrosca a câmera. Então, junto com o tripé, vem o típico encaixe de GoPro câmaras de ação. Bom, o que eu penso que esta patilha para tirar esta coisinha, que eu não sei como é que se chama, mas não foi mal, seja para facilitar o Erscar. Aqui, por baixo, tem um parafuso. Esta será a minha teoria. Mas, não sei. Vamos ver. Encaixou. Torna-se mais fácil do que desapartar aqui. Mas pronto. A ver. Depois terás uma coisita. Parafuso, para encaixar aqui. Ficando o tripé dando para máquinas normais, como pagou para as outras câmaras de ação que tenham este encaixe. Mais coisas que eu posso referir sobre este tripé. Deixa eu cá pensar. Para o preço. Parece muito perreiro. Se eu vou sincero. Para o preço que ele me custou, eu acho. Se não estou em erro, foi R$ 10,50. Se não estou em erro, mas eu depois deixo o link na descrição. Estão a ver. Estão a ver. O único tripé que eu tenho é um mini tripé. Pronto. Coisa e tal. Que é o que eu uso para gravar. O que é Xiaomi. Que é o que está neste momento aqui. Espera aí. Vamos fazer aqui um testezinho. Vai ficar o vídeo todo tremido. Faz mal. Vai ser uma coisita rápida. Deixa eu ver. Vou encaixar aqui. Ok. Estou bem encaixado. Estou a instalar o Mac OS Note. Estou a instalar um outro disco. O tripé que eu tenho é este. E agora está no tripé que eu comprei. No Maliado. Ok pessoal. Isto agora ficou aqui um bocado todo tremido no final. Não interessa. Espero que tenham gostado. Se não cortarem desculpem pessoal. Mas pronto. É uma review assim um bocado. Pou coisa e tal. Mas fica aqui. Para quem tiver dúvidas de comprar. Não fica preso na alfóndega. Aliás. Só o tripé. Se comprarem outras coisas. Aí já é diferente. Mas só o tripé. Não fica preso na alfóndega. E espero que consigues trazer mais reviews. Em breve. Será. Vamos sentar. Ok pessoal. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.